Olá, bom dia. Nós vamos dar início ao nosso painel Políticas Públicas para Ré e Software Livre na Educação. Os nossos convidados de hoje são o Theo Amiel, a Bianca Santana, o Massolio Lima e a Débora Sebriã. Cada um vai ter um tempo para se apresentar e aí nós vamos dar início à discussão. Vamos começar com o Theo. Bom, meu nome é Theo, eu trabalho no Nied, na Unicamp. A gente trabalha com o Ré há alguns anos, discutindo o que significa Recurso Educacional Aberto, ajudei a criar alguns materiais sobre Recursos Educacionais Aberto, fazer algumas oficinas. Faço parte da comunidade Ré Brasil e trabalho na Casa de Cultura Digital de Campinas também. Nós somos tão poucas, de repente a gente podia todo mundo se juntar, né? É, não sei, até se vocês quisessem sentar por aqui ou mais perto, não sei, porque vocês são três, nós somos cinco. De repente a gente poderia fazer uma roda de oito, não sei. Mas o meu nome é Bianca, Bianca Santana. Eu acabei de ter uma notícia boa, que eu fui aprovada no processo seletivo, eu vou ser professora da Faculdade Casper Liber. Mas hoje eu sou professora na FAAP, numa pós-jornalismo multimídia. Eu trabalhei há algum tempo num projeto Recursos Educacionais Aberto Brasil, acho que a Débora vai falar mais dele depois, que é um projeto financiado pela OSF, Open Society Foundation. E eu trabalho com esse tema de Recursos Educacionais Aberto desde 2009. Eu organizei uma coletânea de artigos e entrevistas, o Theo também é um dos autores, em que a gente tenta contextualizar um pouco esse tema do Réa no Brasil. E eu tenho três filhos, e é a primeira campus parte que eu venho não grávida e sem uma criança mamãe. Tem um lá. Bom dia, meu nome é Marçolio Lima, sou o diretor de tecnologia da informação da FENADAD, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados. Tenho 46 anos, pai de cinco filhos, sou natural do Rio de Janeiro, e moro há alguns anos em Macapá, no Amapá, no extremo norte do Brasil. E também como professora, é minha primeira vez no campus parte. Bom dia, meu nome é Débora Sebriã, eu trabalho no Projeto de Recursos Educacionais Abertos, que tem como objetivo fomentar políticas públicas em nível municipal, estadual e federal. Trabalho com o Réa na Educação Básica desde 2010, venho tentando, venho aprendendo, tentando aplicar, tentando fazer as coisas acontecerem. E é isso, o projeto e a escola são o meu foco. Eu não me apresentei no início, mas meu nome é Salete Farias, sou professora do Instituto Federal do Maranhão desde 2007, trabalho com o software livre desde então, e comecei a me envolver com o Réa em 2012. E desde então, sou uma entusiasta também da questão do recurso educacional aberto, muito aprendendo ainda, mas aprendendo ao mesmo tempo, compartilhando tudo que eu venho descobrindo desse universo. Para dar início ao nosso debate, eu queria saber quem poderia responder, como é que está o estado da política pública com relação ao Réa no Brasil? Eles estão rindo porque eles me chamam de menino em Réa, que sabe tudo da política pública. Só para fazer um resumão, o que nós temos hoje, são um projeto de lei estadual em São Paulo, que foi vetado em dezembro de... Foi aprovado pelos deputados no final de 2012, vetado pelo governador, né, Alckmin, que no veto disse que Réa é muito legal, é muito bom, mas ele vetou 100%, né, e dois meses depois foi anunciado um convênio com a Microsoft, onde alunos da educação básica receberam cinco licenças, né, de graça para levar para casa, né, distribuir, e um mês depois uma parceria com o Google para o ensino online. E a Réa é legal, mas não enrola mais com a iniciativa privada da Enrola. No governo federal também foi proposto em 2010 um projeto que está parado na área de educação e cultura, e ele está esperando algumas informações, algumas reuniões foram feitas, a Bianca e o Tó participaram, mas ele está paradinho lá por enquanto. Em São Paulo, acho que foi em 2011, né, que foi feito um decreto municipal aqui no município, que diz que tudo que é comprado com dinheiro público tem que retornar para o público. Então, os materiais da Secretaria de Educação estão lá disponibilizados para as pessoas poderem usar e remixar desde que não se faça fins comerciais desse material. E tem algumas iniciativas que estão surgindo da comunidade mesmo, né, no Distrito Federal, a Cristiana Moreira está tentando fomentar um decreto de réu, e o Rio de Janeiro, recentemente, começou também, depois do sucesso do projeto Educopédia, a tentar institucionalizar isso de uma maneira em que essa política educacional não morra porque haverá uma troca de governo. Tem mais algum que eu esqueci? Então, de política pública é basicamente isso que a gente tem hoje. Alguém quer experimentar? Acho que é legal mencionar que é o pioneirismo de conseguir fazer esse projeto passar. O Brasil foi pioneiro nesse sentido, né? Acho que isso é relevante no cenário onde a gente sempre é retratado como gente que copia as coisas de fora na educação. É legal mostrar que o Brasil foi um dos pioneiros com a comunidade réu e o trabalho de muita gente conseguir fazer esse tipo de legislação passar. Eu esqueci de falar do Plano Nacional de Educação, né, que está rolando aí há alguns anos, né? Ele já passou pela Câmara, foi para o Senado, agora voltou para a Câmara e a gente tem lá três metas de réa e de software livre que não caíram. Eles estão lá ainda, né? E se for aprovado, esse projeto vai ser aprovado com algumas metas que dizem para os governos preferencialmente usarem réa e software livre. Acho que tem uma coisa, né, pensando nas políticas, acho que como a gente tratou até hoje fica bastante no normativo. Então, seja para aprovar uma lei no legislativo ou uma norma no executivo, mas a gente não pensa muito em política numa perspectiva bottom-up, quando a gente fala de política de recurso educacional aberto. E eu acho que essa seria uma chave muito interessante de virar e precisa de mais gente disposta a lidar com o tema dessa forma. Então, acho que de repente dá para pensar política mais na prática dos professores e daí emergir uma política e não só algo normativo que venha de maneira centralizada, né? Acho que é uma boa meta. Então, como forma de incentivar políticas emergentes, além dessa ação dos professores, a gente poderia fazer que outras ações sociais? Você sugere? Uau, é. Porque, assim, não sei o quanto aqui a gente consegue avançar um pouco no debate da construção de políticas públicas, né? Mas, para que uma política dê certo, ela precisa estar na agenda das pessoas acharem que aquele tema é importante. Então, a gente fazer esse debate aqui hoje, mesmo com poucas pessoas, é muito importante para que esse tema esteja na agenda. e se mantenha na agenda das pessoas e que as pessoas falem disso. Porque aí qualquer ação micro é mais facilmente reconhecida por outras pessoas como uma ação de recurso educacional aberto que pode ser uma política. Então, acho que um ponto um é falar disso, manter na agenda, tentar divulgar na imprensa, quanto mais gente souber, melhor. Depois, acho que a gente olhar para a nossa prática cotidiana como uma ação política. Então, quando eu preparo a minha aula e coloco toda a aula que eu preparo no slide share, numa licença, sei lá, como atribuição, numa licença aberta, eu não olho para isso só como uma forma de divulgar o meu trabalho ou de os meus alunos acessarem meu conteúdo. Mas como uma forma de fazer política. No sentido de que eu estou contribuindo para a construção de um campo em que as pessoas, nas suas micro ações, constroem o que elas querem ver disseminadas no mundo como uma política. Então, eu não sei o quanto é hippie, mas eu acho que a gente partir de nós mesmos e das nossas práticas para colocar as ações é um excelente começo. Lidar com a nossa comunidade, seja ela qual for, então, a minha comunidade de professores, os meus alunos, as pessoas com quem eu dialogo todos os dias. Esse contato cotidiano, a gente também vai criando corpo na construção de uma política. E aí, a gente vai pensando nos projetos maiores. Aí dá, não, então eu vou estruturar uma oficina para fazer nas escolas públicas da minha região. Ou eu vou conversar com alguém para a gente fazer, sei lá, na diretoria de ensino. E acho que a gente pode pensar nessa maneira emergente para ir contaminando e expandindo. Para contribuir com a sua fala, a Federação Nacional Afinandados, lógico, ela tem o total interesse em estar fazendo, apoiando as políticas públicas que saem do software livre para dentro do nosso movimento sindical. Quando eu falo em movimento sindical, eu digo que a Federação é maior e tem aí no Brasil todo 22, 23 sindicatos feriados a ela. E, utilizando esse material, utilizando esse sistema, eu acho que fica muito interessante a divulgação do que é o Ré, a divulgação da ideologia de vocês. Então, a gente, enquanto Federação, a gente se coloca aqui abertos a essa discussão, se trazendo, de repente, até mesmo o debate para dentro do campo do movimento sindical. E fazendo, logicamente, essa divulgação do que é, da ideologia, o que é, como funciona. Enfim, a gente, com certeza, vai estar apoiando esse movimento junto com o ensinante. A gente ouviu falar de software livre, Ré, quais são exatamente as relações entre software livre, software proprietário e recurso educacional aberto? Então, pode responder. Ó, gente. Acho que tem que ter muitas relações e elas estão sendo cada vez mais construídas. Mas, o que a Bianca estava falando agora dessa cultura de compartilhamento, de um movimento político, de agir na educação com o olhar político nas ações do cotidiano, é uma coisa que a gente empresta muito para o desenvolvimento em software livre. Então, muitos dos conceitos que a gente trabalha em Ré que tem a ver com você licenciar o seu recurso com uma licença mais permissiva, você prestar atenção como você está licenciando o seu recurso educacional, de você usar padrões abertos que as pessoas possam efetivamente abrir aquele recurso e um software que elas não têm que pagar por ele. Esses tipos de ações estão muito alinhadas com o movimento de software livre. Isso no plano teórico, vamos dizer assim, ou no plano político, mas também no plano pragmático de dizer, bom, se você vai usar algum tipo de aplicativo que não está disponível um código aberto ou que você não pode baixar gratuitamente, você contribui um recurso que potencialmente não vai atingir uma audiência muito grande, uma plateia muito grande, porque as pessoas vão ter que baixar um CorelDRAW ou alguma coisa do tipo, algum outro tipo de aplicativo proprietário para poder usar aquilo. Nem que seja para visualizar ou ainda mais para editar e contribuir novamente para o ciclo de produção de recursos. Então, a gente não tem uma determinação muito clara e, Bianca, a gente discute um pouco sobre isso, se um padrão, por exemplo, técnico, se você contribui a um recurso educacional em DOC, ele pode ser considerado um recurso aberto ou não. Hoje em dia, se a gente fizer isso, a gente vai excluir muita gente. Se você fez uma animação em flash, você disponibiliza isso, você é um demônio, porque você fez isso. Não é muito legal, a gente sabe que é bacana, existem maneiras melhores de fazer isso, de fazer isso com maior abertura. Mas se a gente fizer isso hoje, a gente elimina muita gente. Mas o ideal é justamente incentivar as pessoas a usarem padrões abertos de software livre para que elas possam entrar nesse jogo político com maior força na área da educação e da área, não só da computação, mas das pessoas interessadas em software livre para que essas ações consigam ter maior potencial. A gente está vendo agora, acho que no Brasil, um alinhamento maior de discursos. O pessoal do FISL que trabalha com educação está participando de discussões sobre Réa, o pessoal de Réa está começando a discutir com o pessoal do FISL e a gente está começando a ter uns alinhamentos melhores entre as agendas e vendo que a gente tem vários pontos comuns e eles podem avançar juntos. É mesmo porque, só para ver, a Fernandados, ela faz, ela apoia geralmente os movimentos do software livre. Enquanto o FISL, todo ano a gente está lá apoiando, enquanto presencial e mesmo com apoio de patrocínio. Aqui na Campus Part, ano passado e esse ano também junto com o nosso povo da Enec, também o Latino Air. Enfim, todo esse movimento do software livre a gente, enquanto federação, está apoiando. E seria interessante também a gente já começar a fazer um estreitamento nosso, enquanto Réa, para a gente também começar a fazer esse apoiamento junto com vocês. Eu acho interessante essa questão. Inclusive, tem a ASL Nacional, que é a Associação do Software Livre, que também está conosco, também é um parceiro nosso dentro desse movimento. Então, acho que a gente está começando a caminhar juntos nesse grande incentivo que é o Software Livre. Quando a gente fala em recurso educacional aberto, a gente está falando de qualquer material utilizado para um processo de ensino-aprendizagem. Se a gente olha o software, qualquer software que seja como um recurso educacional, para ele ser considerado Réa, ele precisa ser um software livre, porque ele precisa ter uma licença flexível de direito autoral. Então, para um software ser um software educativo, ele precisa ser um recurso educacional aberto na perspectiva Réa. Agora, as produções, outros recursos educacionais de vídeo, texto, imagem, que são produzidos com um software proprietário, eles são ou não recursos educacionais abertos? E a gente teve uma discussão muito intensa na comunidade Réa há alguns anos, tanto na questão do software, quanto dos formatos de arquivo. Então, em algum momento, a gente discutiu um arquivo no formato proprietário é um recurso educacional aberto? Pelo fato dele não ser totalmente utilizado por qualquer pessoa se ela não tem determinado software. E naquela época, eu era uma das pessoas que defendia que se for um padrão fechado, não é um recurso educacional aberto. E o Té falava que tem que ser porque está excludente. E a gente ficou nessa discussão por bastante tempo, e hoje eu dou bastante razão ao Téu, no sentido de que alguém que produz um vídeo e disponibiliza esse vídeo no formato proprietário, a pessoa dá um passo na compreensão do que a gente está falando. Porque, em alguma medida, você disponibilizar um vídeo seu, livremente, para que outras pessoas utilizem, tem ali por trás uma concepção que é uma concepção muito parecida com a do software livre. Só que aquela pessoa, muitas vezes, não se enxerga como alguém que consegue lidar com o software por achar que aquilo é técnico. Mas se a pessoa não simplesmente disponibiliza o vídeo, mas se ela se engaja numa comunidade e começa a conversar sobre esses temas, ela vai compreendendo a tecnologia de uma forma política e educacional. E ela começa a entender que o formato é tão importante quanto ela disponibilizar o vídeo. E, de novo, falando do normativo e aí não passa a ser normativo. Você tem que fazer em um software livre e você tem que fazer em um formato aberto. Mas a concepção, a ideologia que está por trás daquilo é tão parecida com a do software livre que parece que o caminho que as pessoas têm trilhado é esse. E aí o Theo, depois a gente tem essas mil discussões, ele já fez isso antes, mas eu falo que é depois para ficar mais bonita a história, ele licencia todas as coisas dele em formato aberto, além da licença aberta, ele publica em formato aberto e ele usa o software livre para fazer tudo. Então, é isso. A concepção é muito mais forte do que a norma no fim das contas, na minha perspectiva. Alguém mais? Acho que eles já abordaram bem. Acho que uma coisa que seria muito legal para o REA hoje, para a comunidade REA, é trazer essa coisa que o software livre acho que tem mais forte do que a gente, que é o uso da comunidade mesmo, a comunidade participa em peso do desenvolvimento das coisas. E a dificuldade que a gente tem hoje talvez em fazer política bottom-up é que a comunidade REA não é tão engajada ainda, porque a gente está num processo embrionário de conhecimento mesmo da coisa, de fazer as experiências e de sentir isso que a Bianca acabou de colocar, que é você se ver como uma pessoa que vai contribuir para o aumento do conhecimento, devolver essas coisas para a sociedade. Muitas vezes a maioria das pessoas não se vê como um potencial autor de coisas, ou desenvolvedor de coisas, mas um consumidor. E no campo da educação isso está muito enraizado ainda, então isso é uma barreira que nós temos que ultrapassar e eu acho que dessa relação do software livre para o REA a maior contribuição seria mesmo essa coletividade, as pessoas participando mais ativamente. E aí a gente precisava muito do apoio das comunidades de software livre para trazer esse como fazer. Porque eu acho que hoje na comunidade REA tem pessoas da comunidade de software livre e muito do que a gente já construiu de processo e de prática veio como sugestão das pessoas das comunidades de software livre. Mas quanto mais a gente vier de um campo muito mais consolidado hoje do que é o de recurso educacional aberto, vai contribuir demais. a gente percebe que as experiências das comunidades elas acabam contribuindo, contribuindo para que mais pessoas entendam a filosofia do software livre, que entendam o que é um recurso educacional aberto. E aí eu quero compartilhar uma experiência que eu tive agora no final do ano passado que eu pesquisei sobre o uso de REA em uma instituição de ensino público onde eu moro, que é no estado do Maranhão. e fiz a pesquisa com professores da área da informática mas muitos utilizando o software proprietário ainda mesmo em salas de aula com seus alunos e questionei se eles sabiam o que era um recurso educacional aberto e em grande parte não se sabia. Apesar de eles conheceram a filosofia do software livre, o movimento do software livre, mas o recurso educacional aberto ainda era algo muito obscuro. Então, além da pesquisa a intenção é fomentar uma capacitação fazer com que esses professores conheçam o que é REA para que eles depois possam usar em sala de aula mas algo interessante que eu observei na questão do REA mesmo depois de saber o que significava alguns professores ainda tem um pouco de resistência ah, eu vou disponibilizar meu material em formato aberto outras pessoas vão utilizar modificar remixar e eu não me sinto tão confortável com essa prática. Então, como é que as comunidades tanto de software livre quanto de REA podem trabalhar com esse docente para que ele possa aplicar livremente e usar o REA em sala de aula? O que vocês sugerem? Eu acho que a gente podia uma das coisas que eu acho que é mais surpreendente é como eles não têm bons exemplos né a academia é muito ruim em disponibilizar seus próprios recursos os professores das universidades são muito atrasados nesse conceito é difícil você ver um professor universitário que fala com muita liberdade de que vai disponibilizar o seu conteúdo que ele criou vai colocar online para as pessoas baixarem com formatos abertos licenças livres então os professores dos professores não fazem isso é muito complicado como é um problema já antigo de professores que não usam tecnologia no sentido abstrato porque acham que isso é um problema e o cara daquele forma nunca usou algum tipo de dispositivo móvel por exemplo então não vai claramente usar isso em sala de aula também então a formação das pessoas na universidade já também não contempla esse discurso de compartilhamento de recursos de troca então acho que isso falta muito e a gente não tem esse exemplo ainda mas está melhorando as universidades estão cada vez mais falando sobre isso os repositórios estão aparecendo as pessoas estão começando a compartilhar mas os professores em si ainda sentem muito receio os universitários muito receio em compartilhar o que eles produzem acho que o jeito mais fácil de fazer uma pessoa entender como isso pode ser legal é a primeira vez que você coloca um recurso online alguém reutiliza aquilo de um homem e diz fala olha eu usei teu material está muito bacana e eu fiz isso aqui com ele dá uma olhada acho que a primeira vez que você percebe que alguém remixou alguma coisa que você fez você percebe o valor do que você fez e você se sente super orgulhoso de ter compartilhado aquilo e você não quer parar nunca mais porque você percebe que isso é possível eu dou um exemplo muito estranho que aconteceu comigo eu fui dar uma palestra num evento fora eu estava em Portugal fui dar a palestra criei um set de slides eram dez coisas que você não deve pensar na área de tecnologia e educação um professor de escola no ensino médio no interior de Nova York viu online pegou meu slide remixou e fez dez coisas que professores de escolas públicas não devem fazer no tecnologia de educação e me mandou o link eu fiquei feliz pra caramba um dia depois eu fui ver tudo que eu tinha feito de powerpoints e offices e o que quer que seja e disponibilizei tudo online de formato livre porque eu queria que as pessoas pudessem ver pelo menos eu coloquei um link e falei se você quiser me manda um link e aconteceu mais uma vez depois com esse mesmo slide então acho que o primeiro momento que você percebe como isso pode ser poderoso é que as pessoas não vão necessariamente usurpar o teu conhecimento e fechar e dizer que é delas e roubar essas coisas que a gente tem na nossa cabeça quando você tem dentro de todas as experiências uma muito boa aquilo te abre um caminho muito legal pra pensar em abrir e compartilhar os seus recursos eu acho interessante porque acho que foi segunda ou terça-feira eu me lembro muito bem eu estava aqui na bancada do software livre fazendo alguns trabalhos e no momento que eu estou fazendo o trabalho do lado estava o professor Fernando que falou também aqui sobre games sobre a plataforma do software livre e ele colocou um drone pra voar utilizando Linux e eu filmei e entreguei pra ele já que ele era o criador da coisa ali e assim no máximo 10 minutos ele colocou a coisa na internet aberta colocou no YouTube e fez a divulgação e em 15 minutos no máximo já tinha quase 300 visualizações então tipo assim acho que a gente enquanto discussão de réia enquanto discussão da coisa aberta do software livre é muito mais fácil hoje em dia a gente divulgar isso e é só a gente tentar fazer com que a coisa aconteça pegando os bons exemplos que vocês logicamente já tem colocando essa coisa na rede pra que a gente compartilhe replique multiplique enfim que a coisa realmente saia da discussão embrionária e vá logicamente pro mundo que a gente tem como exemplo do tema eu acho que alguns professores professoras tem receio em publicar as suas aulas eu lembro de uma colega a gente dava aula de língua portuguesa na educação de adultos e ela também dava aula no colégio bandeirantes que aqui em São Paulo tem uma coisa os professores do bande são incríveis e ela falava imagina não posso publicar a apresentação da minha aula isso é o que eu tenho de mais valioso será que é a apresentação da sua será que é a apresentação então o bandeirante te contrata só por conta daquele arquivo o que diz aquele arquivo e o que ele representa no contexto da sua aula então a gente passou semanas discutindo nas reuniões pedagógicas qual parte da produção do professor como profissional é aquele recurso e como ele pode contribuir com outros professores e disponibilizar pode contribuir com ele mesmo então essa professora especificamente com o tempo ela foi mudando a percepção dela entendendo que quando ela disponibiliza a apresentação com o nome dela isso traz prestígio para ela também então não é que ela disponibilizar só vai apresentar as outras pessoas porque além disso que o Theo disse disso é muito legal você saber os usos que as pessoas fazem tem uma coisa vaidosa de professores olha como a minha aula é foda olha como eu sou uma pessoa fantástica que também tem isso na comunidade de desenvolvedores olha como eu sou incrível e eu desenvolvo esse problema então quando você coloca essa perspectiva de que você contribui para o coletivo mas que isso também é uma contribuição enorme para você mesmo porque o seu nome vai ser carregado com aquilo é um ponto relevante isso traz prestígio para as pessoas além do prestígio outra coisa que é muito interessante importante para alguns professores é saber que o seu nome não vai ser levado erroneamente porque se a pessoa remixar aquela obra a autoria é daquela pessoa ao mesmo tempo que não tem plágio porque você cita o autor da obra original então o que eu citei da apresentação de alguém eu vou referenciar sempre porque senão não é recurso educacional aberto é plágio recurso educacional aberto leva em conta sim a autoria no Brasil ao mesmo tempo então meu nome vai ser levado pelo que eu fiz mas se a pessoa fizer uma apresentação com a qual eu não concordo ou se tiver um erro na apresentação dela aquela apresentação é dela não é sua então a gente precisa exercitar um pouco o que é essa perspectiva de pensar o coletivo então o que disso é do Commons e o que disso é de um indivíduo porque na sociedade em que a gente vive as pessoas estão muito pautadas na questão da autoria nessa perspectiva individual porque eu tenho as minhas contas para pagar no final do mês todo mundo tem essas contas então sim a gente precisa ter benefícios individuais para que as pessoas consigam se manter no nosso atual modelo de vida ao mesmo tempo em que isso não é concorrente com o compartilhamento e com a construção coletiva de sociedade então acho que um dos nossos desafios é conversar com as professoras com os professores e com as instituições colocando isso como um ganha-ganha então a gente ganha como um grupo mas tem um ganho individual real só queria contribuir fazendo um questionamento que serve para todos vocês na vida na vida escolar na nossa vida escolar a gente tem lá as matérias inglês ciências e tal será que isso não mudaria essa ideologia não mudaria se nós tivéssemos uma matéria no currículo escolar em todo o Brasil voltado para a tecnologia da informação e na sua grade curricular da tecnologia tivesse software livre tivesse o hardware tivesse desenvolvimento aprendizagem em hardware livre em software livre será que isso não começaria a mudar essa ideia de copyright eu acho legal mas acho que normalmente quando as pessoas propõem isso com a melhor das intenções que eu também faço isso quando chega na cabeça de alguém que é dirigente de educação eu não penso assim pô, então a gente precisa colocar mais uma matéria de computação para a galera aí eles vão uma vez a cada 15 dias no laboratório aprender sobre a duíno entendeu o problema é que a gente não consegue incorporar essas práticas no que já está porque senão daqui a pouco a escola também vai ter uma conta da saúde já meio que toma a escola tem tanta coisa o currículo já é tão inchado tão inflado tem tanta coisa que a gente já pede para os professores fazerem que daqui a pouco o currículo vai ter que durar mas não podia o que eu acho que falta é justamente as pessoas começarem a ver isso como um tema transversal também você vai numa escola do Estado hoje em São Paulo e você não pode instalar um software para usar no computador do laboratório porque está tudo já instalado bonitinho com todos os softwares proprietários que você pode usar você não pode recriminar aquele cara por estar usando o Windows Movie Maker entendeu ele não tem opção é só aquilo que ele pode usar se a gente conseguir se discutir em torno dessa discussão que a Débora mencionou agora que a gente faz contratos milionários com as empresas e a gente não consegue dar opção para o cara pelo menos experimentar para que haja um pioneiro ali na escola que comece a mexer com o software livre e outras pessoas vão sendo contaminadas positivamente por aquilo a aula que for usar o computador ou o celular o que é que você sempre vai ser com o software proprietário quando o cara for trabalhar em algum tipo de rede sempre vai ser um esquema que já está montado para ele lá porque já está fácil e está fechado no laboratório dá muito pouca margem para a inovação dentro da escola e aí volta um pouco do que a Bianca estava falando porque se a gente volta com um discurso de novo normativo agora todo mundo vai usar software livre olha pode ser legal mas vai ser um trauma enorme para as pessoas para o cara que está acostumado de uma hora para a outra normativamente sem apoio algum do dia para a noite começar a mexer em outro sistema operacional em outro software sem nenhum apoio porque é normalmente assim que acontece nas escolas é um pesadelo também então acho que a gente podia se a gente pudesse flexibilizar o cara quer usar o Windows dele com o Windows Movie Maker é maravilha mas vai ter dois ou três ali que estão não internados com o discurso de software livre vão começar a mostrar e a gente começa a contaminar aquilo na escola eu acho que as coisas aos poucos começam a aparecer mas acho que flexibilizar é melhor do que aromatizar e melhor ainda do que montar uma outra grade curricular outro espaço na grade curricular para tomar conta disso para as pessoas perceberem que isso permeia todas as ações qualquer hora que você for mexer com algum tipo de dispositivo de hardware alguma coisa controlada por software ou que você for criar algum tipo de conteúdo em qualquer área do conhecimento que você está trabalhando você tem o potencial de agir dessa maneira de trabalhar com abertura de mexer com software livre e tudo mais é muito mais difícil e acho que a ideia a essência no final do que você está falando é a mesma mas é melhor do que a gente definir mais uma área de conhecimento a ser tratada e é muito bem vindo essa ideia quando eu olho para o que são as comunidades do software livre e o que é a escola e o nível de engajamento que hoje as pessoas tem na escola e o nível de engajamento nessas comunidades eu acho que a relação devia ser inversa então que em vez de a gente levar a concepção do software livre como algo para grade escolar que não tem funcionado a gente devia trazer o que é legal no software livre e principalmente essa premissa de liberdade para dentro da escola então o Nelson Preto fala uma coisa de que eu gosto muito de que a gente precisa acabar com as grades porque quando a gente fala em currículo a gente fala de grade curricular e aí você tem uma série de coisas para cumprir que se você entra numa escola hoje ou olhando para a nossa própria experiência escolar a gente sabe que não é real então você pega aquele currículo de matemática com tudo que tem que ser cumprido no sétimo ano de matemática nenhum de nós nenhuma de nós aprendeu tudo aquilo que estava no pelo que a gente aprendesse e algumas pessoas não vão ter nenhuma noção de lógica matemática mesmo tendo passado por todos aqueles tópicos então essa norma muito restritiva ela é massiva para o modelo educacional que a gente tem hoje então se a gente pensar que a gente tem 10% da população analfabeta e a educação básica é obrigatória no Brasil há tantos anos a gente está falhando no modelo educacional vigente agora como é que a gente pode levar esses debates todos de uma forma massiva eu tenho uma perspectiva de fato de construção emergente e aí acho que o melhor que a gente pode fazer com a escola é levar as premissas de liberdade para dentro dela para que isso nasça das pessoas e que para qualquer pessoa ao preparar uma aula leve em conta o uso de uma tecnologia livre porque não foi alguém que mandou a pessoa fazer aquilo e ela vai ficar xingando esse livro que não funciona essa droga e colocaram na minha máquina mas quando ela usar o computador e der algum problema ela vai saber o que está acontecendo ali vai ter a que recorrer e vai saber que aquela é uma escolha importante e quando o coleguinha for usar o Windows e tiver uma tela azul ela vai falar puxa vida no meu computador isso não acontece porque quando isso é uma escolha a gente olha para problemas técnicos de outra forma tudo fica mais leve e mais verdadeiro acho que por na grade o grande risco é de as pessoas simplesmente não levarem isso em conta do mesmo jeito que hoje todo mundo acha a escola chata na prática mesmo de como levar todas essas coisas que o Theo a Bianca e o a Solio citou aqui também tem um pulvergato como é que a gente começa da coisa emergente quem é que vai levar isso para a escola quem é que vai conversar com os professores eu não sei se esse é o melhor caminho mas em dezembro eu fui convidada pelo MEC que já é um passo para conversar com os coordenadores dos Proinfos que são disseminadores da tecnologia educacional então é um primeiro passo o pessoal está muito animado surgiu um espaço finalmente para a Ré e o Software Livre isso foi colocado lá com eles a gente espera que sejam os primeiros passos que essas pessoas consigam contaminar outras e aí sim a coisa vai andar e quando a gente fala em política emergente em comunidade significa que a Débora está indo lá conversar com os coordenadores do Proinfo e que a Priscila foi fazer uma reunião com o ministro e que eu e o Tel a gente vai na sala de aula conversar com o professor em como utilizar então a gente não precisa necessariamente investir em uma frente se a gente trabalha em comunidade cada um vai no que dá mais prazer e tem afinidade para a gente atacar onde for possível porque aí no cenário ideal o professor a professora querem usar aquele recurso veio uma norma da Secretaria de Educação ou do Proinfo que vai na mesma direção e tem uma norma do MEC que é a mesma então no mundo ideal todo mundo está alinhado na mesma perspectiva então a gente tem que trabalhar nas diversas frentes teve uma experiência lá em Macapá em 2009 se não me engano houve um curso numa faculdade local que eles formaram 35 tecnólogos de informática educativa então esses caras eles tinham a missão de chegar nos laboratórios das escolas e fornecer para os alunos além de fazer a manutenção das máquinas eles iam fazer a divulgação dos softwares livres porque já haviam nas máquinas instalados todos os programas educacionais voltados ao software livre infelizmente esse modelo não deu certo inclusive a gente enquanto sindicato local de profissionais em processamento de dados temos um processo judicial quanto o estado quanto o governo do Macapá por não ter utilizado essa mão de obra no concurso que houve em 2010 inclusive esses profissionais tem uma lei estadual que garante que eles tenham essa eles estejam dentro das escolas fazendo o trabalho para onde foram formados infelizmente não sei se isso se há essa experiência em outros estados mas lá falhou infelizmente na minha instituição eu me considero como uma ativista ainda a questão do software livre recurso do castigão aberto e estou trabalhando nesse sentido bottom up isolada sozinha um pouco procurando sempre encontrar mais subsídios para a minha prática e para levar para os meus colegas docentes eu sou conhecida lá como a free software girl lá vem a free software girl de novo falar alguma coisa ou a menina do ré mas eu fico lá lutando sozinha um pouquinho e consigo uma vez ou outra fazer um professor ficar interessado em toda essa questão apresentando pesquisando e o que vocês sugerem para um professor que ainda está aprendendo sobre ré querendo trabalhar com isso que ainda não faz muito das políticas públicas como é que trabalha numa instituição e você ainda está sozinha para montar uma comunidade para criar esse movimento botão abre tem ajuda eu diria se joga porque não é nada tão estruturado assim então se hoje a gente está sentado aqui como especialista em 2009 quando eu ouvi sobre esse tema pela primeira vez eu estava num evento na fundação Getúlio Vargas sentada a Carolina Rossini veio dos Estados Unidos falar disso aqui pela primeira vez a hora que eu falei recurso educacional aberto eu falei nossa então são as premissas do software livre que eu já usava desde 2007 pensando recurso educacional isso é a minha e entrei na lista do Google que existia naquela época como onde a comunidade conversava e comecei a conversar e fazer as coisas em comunidade e foi assim que a gente se conheceu nós todos em alguma medida porque aí a gente vai construindo em comunidade e conversando e virando especialista porque como não tem tanto especialista assim recurso educacional aberto nós nos formamos assim muito rapidamente na verdade então se você não sabe nada mas o tema te interessa de alguma forma se joga tem muita coisa disponível online tem a lista do Google tem a lista no Facebook todas as pessoas daqui estão muito disponíveis sempre para conversar então hoje o Telo é meu amigo pessoal mas a gente se conheceu conversando na comunidade Réa com muito distanciamento em 2011 a gente fez um evento na Assembleia Legislativa de lá esse Telo participa um monte na comunidade vamos trazer o tal do Telo enfim o Telo já pesquisava isso enfim veio dos Estados Unidos já tinha essa perspectiva mas foi um engajamento de comunidade que vai dando o tom das coisas acho que o único jeito é entra e faz com a gente só para dar um exemplo prático da minha experiência pessoal eu trabalho num colégio em São Paulo que tem mais ou menos 800 alunos sem professores é uma escola de porte médio faz dois anos que eu falo de Réa lá tentando montar um repositório alguma coisa como foi feito no Porto no Dante e só agora o trabalho de formiguinha começa a dar algum resultado com professores vindo me procurar e falar vamos fazer aquele trabalho aberto como é que ele faz para fazer com os alunos pode fazer com os alunos então começa de algumas pessoas onde que tem mesmo aquele repositório de imagem livre que você falou para usar no meu planejamento então isso começa a aparecer agora dois anos depois então também não é que você vai começar a falar hoje as coisas vão começar a acontecer amanhã é um trabalho realmente árduo de formiguinha e não pode desistir tem que se jogar com a Bianca e a Bianca falou mesmo a gente fez algumas outras iniciativas legais de disseminação quer dizer o grupo do Réa Brasil faz muitas oficinas ao redor do Brasil para sensibilizar as pessoas sobre o tema porque o que acontece muito como a Bianca mencionou é que tem gente que já faz mas não sabe o que está fazendo então quer dizer você dá um nome para uma coisa que a pessoa está fazendo e depois você fala pô então eu vou continuar fazendo com vocês software livre acontece muito isso muita gente está trabalhando e fala pô mas eu também mexo com software livre eu não sabia é uma prioridade para mim eu não sabia que tinha um nome então o Réa acontece muito isso então começa a trazer uma série de pessoas interessadas no tema comum para trabalhar dentro de uma bandeira quer dizer usar esses princípios mas focar vamos dizer na educação básica usar esses princípios e trabalhar na área de ciência então a gente está tentando agora tantos workshops com professores que é uma iniciativa muito forte da comunidade quanto alguns materiais que a gente começou a criar para que as pessoas pudessem ter uma referência um livro que as pessoas pudessem ler um site bacana que as pessoas pudessem ler perguntas e respostas quer dizer a gente está começando a ter uma série de materiais que as pessoas podem identificar e falar eu queria trabalhar um pouco mais com isso eu queria aprofundar o que eu já estou fazendo o ano passado no final do ano passado a gente fez um curso online também para falar sobre recursos abertos mas de outros temas e tentar mostrar a relação de Réa com ciência aberta fabrication software livre tentar mostrar como isso está ligado em um outro circuito de discussão que tenha a ver também com hardware livre software livre ciência aberta publicações abertas enfim tentar mostrar o nexo de tudo isso para que as pessoas que estão trabalhando com software ou que estão trabalhando com hardware livre falem pô, mas também tem que entrar nessa brincadeira eu quero que eu for trabalhar na escola para falar de hardware livre eu for criar algum material sobre o rádio livre que eu queira publicar seria legal conversar com o pessoal da educação e a hora que eu for trabalhar na perspectiva acadêmica é legal falar com o pessoal da ciência aberta e sacar como é que eu posso fazer isso também quando eu for dar meu pulo na ciência a gente está tentando posturar esses grupos para que cada um possa agir de maneira autônoma mas a gente possa se conversar também e perceber que tem uma agenda comum muito grande de trabalho e quando as pessoas invariavelmente pulam cada vez mais alguém que está mexendo hoje lá no laboratório hacker mexendo com uma impressora 3D amanhã ele vai dar uma palestra na Unicamp não tem mais eu chamo o cara não precisa ter doutorado para vir falar comigo ele vai sentar ali vai dar uma palestra para os doutores sobre o hardware dele mas eu também quero que ele vá em uma escola e eu quero que ele baixe a bola e explique com muita calma para o professor o que está acontecendo num contexto educacional então todo mundo está pipocando de área em área e precisa saber conversar num tema comum mas com essas áreas diferentes e isso a gente está tentando costurar também mais com cursos com conversas e juntando os grupos de uma maneira mais horizontal para que a gente possa trabalhar junto e isso é uma outra área de sensibilização também para a gente também não se isolar como recurso educacional até como se estivesse inventando alguma coisa absolutamente nova por isso que é relativamente rápido virar um expert na área porque todo mundo já está fazendo muita coisa e quando você começa a se especializar no discurso você percebe que você pode contribuir com as pessoas das outras áreas num senso comum eu te espero que isso aconteça cada vez mais eu fiquei vou confessar para vocês que fiquei durante essa semana horas vendo a Bianca horas vendo o Tel no YouTube não sabia era de obra mas agora eu vou começar também a vi-la enfim fiz um estudo bem legal não sei se o pessoal do apoio aconselho colocar aqui o site que é urreia.net.br acho que seria legal se estivesse aqui para as pessoas começar a visualizar e começar também de repente entrar no site para dar uma olhada aliás o site tem muita informação e é um grande esforço da Débora a gente precisa agradecer muito porque a gente está reestruturando novamente o site comecei o trabalho porque ele era um blog a gente transformou ele eu chamo ele de catálogo hoje porque eu tentei colocar todas as informações que nós temos sobre política pública tem o caderno reia tem o livro reia tento fazer posts semanais sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo agora a gente quer tornar ele mais comestível para as pessoas então vai ter lá um como criar para aprender onde publicar como publicar tudo um passo a passo em vídeo em tutorial então eu estou trabalhando para deixar a coisa mais entendida para todo mundo que chegar ali eu sou uma prova viva de que realmente o site é legal porque foi o primeiro lugar onde eu procurei informações sobre o reia e a partir das informações que estavam lá eu consegui ir para outros cantos e aprender muito, muito mais está na hora da gente abrir pergunta para a plateia alguém quer fazer uma pergunta? Oi, meu nome é Desirê eu sou repórter do Net Educação o site cobre ensino e aprendizagem eu acho que pode ser para todo mundo mas pegando o seu gancho Débora de querer disponibilizar como se faz tutorial para onde ir queria que vocês falassem um pouco em que medida vocês acham que a compreensão do que é reia está disseminada eu pergunto isso porque é como se as pessoas de fato não tivessem noção alguma do que se trata a reia apesar de ser algo que enfim quem está no meio educacional ali minimamente acompanha um pouco mais de tecnologia eu acho que tem uma percepção um pouco melhor mas então assim é uma discussão talvez um pouco anterior até do que como que o professor vai fazer isso na sala de aula as pessoas estão entendendo o que é e além disso quando vocês enxergam o momento do Brasil para isso a gente ainda está muito no início acreditou eu também concordo com você eu acho que a gente está no início mas por exemplo se você levar em consideração que a comunidade de reia começou com 40 pessoas em 2010 e no último ano no final de 2012 a gente tinha mil pessoas e hoje em 2014 a gente está com quase 4 mil pessoas que estão chegando nas comunidades que a gente tem um grupo no Facebook a gente está onde as pessoas estão tem um perfil no Twitter tem uma lista de discussão no Google e as pessoas vão chegar num lugar onde elas se sentem mais confortáveis para interagir o que eu vejo hoje as pessoas confundem muito gratuito com reia porque a cultura digital realmente ela tem esse ponto favorável que as coisas estão disponíveis para nós o problema é que tipo de interação eu posso ter com esse material ainda se perpetua muito essa postura do consumidor de informação que lê notícia que busca o recurso educacional que usa o recurso educacional então as pessoas por exemplo quando baixam o ebook gratuito elas não se veem como um potencial remixador daquele conteúdo às vezes o cara também estuda aquele objeto que faz parte daquele livro o tema daquele livro mas ele não se coloca eu posso melhorar isso eu também tenho material para contribuir essa que é a percepção do rock acho que a gente não tem ainda essa possibilidade de interagir com as coisas de melhorar as coisas ou de criar uma coisa nova a partir de uma ideia que você teve eu não sei a Bianca eu acho que mais ou menos isso realmente essa coisa que o Tom coloca e foi uma coisa que aconteceu comigo porque quem eu ouvi falar de Rê pela primeira vez foi a Bianca em 2010 eu falei pô hoje eu faço isso mas eu entendi que faltava alguma coisa eu faço isso mas eu faço mais ou menos isso falta a compreensão da abertura de fato do licenciamento que é para tem gente que é contra o licenciamento tem até uma parte da comunidade hoje que fala que era melhor não ter nada é livre copia tudo mas eu acho que a licença é legal pelo fato de ela ser encontrada que é a dificuldade hoje de encontrar uma pessoa eu estava conversando com a Bianca eu conversei com a professora da Federal de Pernambuco e ela falou onde é que está quem produz meia daí você pensa a primeira coisa que você pensa é a instituição as universidades estão produzindo mas e os individuais e o Tom a Bianca como é que você encontra o que a gente produz como é que eu encontro o que o professor lá do interior de não sei na onde do estado de São Paulo produz tem que ter uma forma a gente tem que começar a pensar numa forma tecnológica de ser encontrável assim na minha visão acho que pode partir essa coisa de ser encontrável a partir do momento que vocês que nós enquanto divulgadores fizermos algumas alguns links em páginas importantes que sempre estão na internet tipo conversar com a diretoria da Fina Dados para a gente colocar um link lá para que saia direto a página de vocês falar com o pessoal da ESL da Associação de Software Livre que faça o mesmo também que coloque lá o link para encontrar vocês e também do sindicato onde eu sou presidente que eu sou presidente do sindicato de tecnologia dos empregados em tecnologia também posso colocar tranquilamente eu acho que parte daí a coisa para que a gente realmente comece a aparecer na mídia comece a aparecer na internet que a gente comece a aparecer para os professores para os empregados em tecnologia eu acho que parte desse pressuposto é a coisa dos links dos encontrados acho que dá para a gente chegar lá na frente não pode esquecer que o processo é descentralizado então é difícil também você encontra o REA você encontra algumas pessoas específicas mas a gente quer encontrar o cara que ainda não sabe que chama REA o que ele faz aí que eu queria pontuar duas coisas porque eu concordo que se você olhar qualquer escola brasileira você entra e pergunta ao professor o que é recurso educacional aberto ele sabe não então o NICBR tem a pesquisa TIC educação então eles fazem lá uma pesquisa de como as pessoas utilizam percebem as tecnologias e eles queriam colocar um módulo de recurso educacional aberto por uma demanda da Unesco uma demanda muito objetiva e aí eles me chamaram chamaram o Tel e chamaram a Priscila para entender que perguntas poderiam ser feitas em algum momento a gente chegou à conclusão de que nem dá para perguntar o que é recurso educacional aberto porque as pessoas vão se perder muito então o que você precisa perguntar é você compartilha as suas produções na rede com outras pessoas isso que você compartilha tem uma licença aberta que também já é outro complicador licença do que você está falando a gente não está acostumado a falar sobre esses temas então acho que não as pessoas não sabem desse jeito disseminado agora isso é um problema eu hoje acho que isso não é um problema porque eu tenho um otimismo de acreditar que as coisas vão ganhando corpo e tomando forma conforme elas avançam e ainda bem a gente não tem nenhum compromisso com cliques ou com as pessoas precisarem usar não tem um financiador ou alguém dono do ré que cobra de todo mundo da comunidade que olha a gente precisa aumentar as nossas vendas em x% hoje porque muito dessa nossa lógica ansiosa de todo mundo está sabendo tem a ver com o capitalismo no fim das contas que é aumentar ao máximo as nossas vendas se a gente pensar que o que a gente o que a gente trata aqui em última instância é uma concepção é uma concepção do que é o conhecimento e nessa concepção faz sentido ser massivo obrigatório e uma teclinha apertada na cabeça de todo mundo acho que faz pouco sentido acho que ser orgânico é muito mais legal então cada um de nós sair daqui falando sobre isso e isso se disseminar eu acho mais interessante agora é claro que se alguém quiser investir uma energia em compilar as informações em mandar release para a imprensa vai ser maravilhoso eu estou sei lá eu trabalhei no projeto ré até ano passado a gente nunca fez um release para a imprensa entendeu então o que saiu é porque alguém viu e veio falar e eu sou jornalista a gente tem uma ansiedade enorme quando a gente acha alguma coisa que é legal que assim mas como você não fala disso para todo mundo eu te descobri por acaso é meio então eu estou falando disso com você porque você chegou é claro que se alguém topar vai ser muito bom mandar release mas se ninguém disser eu tenho energia para dedicar a isso as pessoas que estão aqui estão dedicando a energia para outra ponta e eu não vou fazer isso agora mas se você quiser fazer é muito bem vindo bom dia sou o Pedro cheguei atrasado peço desculpas que eu perdi grande parte da fala de vocês talvez eu pergunte alguma coisa ridícula que já foi falado peço desculpas primeira coisa PNLD de novo não saiu nada falando sobre ré e segundo eu sou pesquisador do mercado editorial brasileiro e aos poucos estou conversando com alguns editores com alguns profissionais e aos poucos eles estão entendendo ah Creative Commons olha professor remixa material puxa que bacana hoje existe algum contato maior com as editoras ou qualquer postura dessas editoras frente ao Creative Commons por exemplo porque existem já alguns sites que vão por exemplo 24 Symbols Lee Books que trabalham com um sistema de autopublicação em Creative Commons no site deles mas eles são sites vamos dizer assim o Netflix dos livros gostaria de saber se hoje existe alguma posição e que eu estou fazendo possível para conversar com as editoras conforme eu consigo convencê-los posso conversar? assim eu tenho três pontos para falar do PNLD o primeiro é compartilhar uma tristeza eu ainda vou escrever sobre ela mas eu escrevi um livro no PNLD de Ieja no ano passado junto com a editora Edra licenciado em Creative Commons e saiu o resultado essa semana e ele não foi aprovado pelo PNLD e aí assim como lidar né tem muitas coisas nisso lógico que tem uma frustração pessoal enorme né e nas 11 páginas de argumentação de por que o livro foi recusado tem muito argumento tosco mas tem muito argumento verdadeiro então tem um exercício de ok vamos agora olhar o que tem aqui e como a gente pode lidar com isso uma coisa que me agrada é o livro está aberto então a estratégia que eu vou propor para a editora é que a gente publique o parecer do MEC inteiro com o livro inteiro e fale para as pessoas o que a gente pode fazer com isso já que é um livro aberto será que alguém se interessa em ajudar a fazer melhorias o que disso nem vale a pena melhorar porque a gente também lida com o que é o aprovado e o reprovado de outra forma olhando para as coisas de fato como processo quando a gente fez o livro na forma como a gente fez a gente sabia que ele não estava encaixotado para o PNLD e a maior parte das editoras faz livros para serem aprovados ele não foi feito assim então não foi aprovado a partir disso como caminha isso é um ponto e o livro ter uma licença aberta nem foi considerado no parecer do MEC porque isso não é de fato uma preocupação segundo ponto as editoras há alguns anos as editoras achavam que a gente era o demônio quando a gente falava de recurso educacional aberto meu primeiro emprego foi na editora eu prestei serviço para editoras até o ano passado então eu tenho uma relação de trabalho que assim eles me encomendam x objetos e eu entrego x objetos em copyright ao mesmo tempo em que eu estou fazendo as coisas abertas mas eles mandavam por exemplo a advogada da Abre Livros nos nossos seminários para entender o que estava acontecendo e compartilhar com as editoras mas como sendo algo muito do mal hoje eu já não acho que é essa perspectiva hoje eles já acham que isso é uma possibilidade de modelo de negócio futuro e quanto mais eles olharem para isso mas outro campo do conhecimento vai acusar a gente de liberal e aí para uns a gente sempre vai ser comunista para outros a gente sempre vai ser liberal e é isso aí então com as editoras tem isso forte eles até me convidaram recentemente tem o Alt Tab não sei se vocês conhecem que são duas editoras que organizam curso para editores e eu fui lá falar de licença aberta como uma demanda de editores querendo saber mais sobre o tema então acho que as editoras caminham o MEC eu tenho participado de um grupo de trabalho do MEC sobre recurso educacional aberto na diretoria de produção de conteúdo as pessoas não sabiam o que era então a coordenadora do PNLD ela não sabia o que era recurso educacional aberto mas ela já tinha ouvido falar e ela tinha certeza de que aquilo destruia o livro didático destruia o modelo de negócio das editoras e destruia um programa que distribui livro didático no Brasil inteiro então ela na percepção dela ré e é contra o que o PNLD tem de bom no grupo de trabalho a gente foi muito nos conceitos e nas possibilidades e hoje eu tenho certeza de que a coordenadora do PNLD entende o que é ré se ela vai fazer uma relação de que isso é uma possibilidade para aquele programa eu não sei mas hoje ela conhece o que é se eu for chutar algo e assim a minha recomendação para o MEC não é que ele hoje peça para o PNLD só ter obra aberta porque eu acho que vai ser uma crise tão grande em quem tem poder econômico que vai ser ruim para a gente não é bom então se você pensar que a revista veja é da editora Abril que é a dona da Ad que é da Cipione o Adad quando era ministro falou vocês querem me derrubar? porque se hoje eu digo que eu só vou comprar o que for aberto eles dão a capa da veja amanhã com algum escândalo do MEC e no mundo ministro não tem mais ré a jeito nenhum então o jeito como o governo trata recurso educacional aberto precisa ser muito cuidadoso e em interlocução com o mercado porque precisa ficar muito claro de que modelos de negócio são possíveis de que você pode sim manter o que o PNLD tem de bom e você pode fazer editais paralelos então assim PNLD Programa Nacional de Livro Didático e compra a obra fechada é o Minhaca? é o Minhaca é ruim? é hoje especialmente eu odeio o PNLD porque o meu livro não foi aprovado agora o PNLD pode continuar do jeito que ele sempre foi e na paralela a gente pode fazer editais específicos de recursos educacionais abertos então professores quem aí tem livro apresentação vídeo foto para licenciar abertamente e eu pago não falta dinheiro no Mac faltam outras coisas não falta dinheiro então a gente pode pensar em recomendar editais paralelos mais alguém tem outra pergunta eu acho que dá para utilizar o software livre logicamente nisso nós temos aqui a Eliana Domingos que ela tem uma revista que fala sobre o livre office e outro amigo nosso que tem o Espírito Livre que está bem ali que ele faz isso tranquilamente na internet utilizando o software livre eu acho que eu não vejo pelo menos nesse momento dificuldade para se fazer isso é só realmente ter alguém que se disponibilize a botar esse conteúdo fazer um aluno e colocar esse conteúdo na rede eu acho que falta só colaboradores acho que isso é isso mais alguma pergunta alguém mais então para finalizar o nosso painel eu gostaria que cada um de vocês falasse para a plateia sugestões sobre o estado da política pública a ré a software livre como é que as pessoas podem contribuir o que vocês quiserem fazer agora falar queria convidar quem está aqui tem algumas pessoas que já estão mas para vir participar da comunidade trazer as experiências de vocês e contribuir com as experiências de outras pessoas se acessar lá o site rea.net.br além de encontrar tudo o que a gente já citou tem também os endereços da comunidade que vocês vão poder entrar no local que vocês acham mais confortável para interagir e é isso o convite está aberto e todo mundo é bem-vindo para contribuir enquanto Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados volto a informar e confirmar o nosso apoio a esse grupo que está se colocando ali na frente na situação nacional então a Federação e junto com a SEL que é a nossa parceira temos todo o interesse em que vocês estejam dentro da divulgação estejam na divulgação dos movimentos sindicais e do movimento da própria Federação o que a gente faz enquanto representação dos trabalhadores então eu acho que dependendo se depender de nós a gente vai estar dentro desse debate se depender da SEL a gente vai estar dentro desse debate e nós temos a página da FNADADOS que é fenadados.org.br dê uma visitadinha lá vocês vão conhecer todo o trabalho da Federação aonde se localiza as diretoria enfim todo o informativo que nós temos vai estar lá e a gente novamente o que eu prometo aqui com vocês vou deixar o contato para a gente tentar caminhar um pouquinho mais com esse debate eu repito se joga então se você gostou das coisas que a gente falou hoje entra nas coisas e se você não gostou aí é mais importante ainda que você entre para que a gente reconstrua e debata porque nenhuma dessas verdades é estática e se a gente está falando de construção de conhecimento livre e aberto isso significa que todas essas concepções e essas diretrizes também estão abertas para serem construídas mas para que de fato elas sejam abertas e construídas no coletivo as pessoas precisam de algum nível de engajamento então se você gosta do tema entra para a gente conseguir construir as coisas juntos acho que a porta de entrada é pelo grupo pelo site para começar a conversa a gente está com uma série de iniciativas bacanas construção de material de redes de comunidades uma série de coisas que sempre são de gente para apoiar para participar ideias novas espero que vocês apareçam na lista e se apresente a gente possa começar a trabalhar juntos com relação ao curso que vocês comentaram do curso curso online que vocês lançaram no final do ano passado por acaso eu me inscrevi mas eu não consegui cursar e aí eu quero saber quando vai ter outra turma vai ser divulgado isso para todo mundo ou só dentro da comunidade a gente a gente fez um curso ano passado a gente teve mais de 500 inscritos chegou na hora que a gente fechou a inscrição porque não ia dar conta de tanta gente a gente usou o Nosfero um software livre de redes sociais que a gente estava trabalhando com o pessoal para poder apoiar juntou uma série de notáveis e doutores e não doutores de todos os tipos para dar o curso gente que está super embrenhada em tudo quanto é coisa desde do hardware livre até software livre educação aberta Réa gente da história quisemos fazer um bem bolado de todo mundo para poder ter um panorama legal dessa questão da abertura a gente teve algumas participações boas outras foram decepcionantes algumas comunidades a gente teve muita participação outras nem tanto a gente teve uma série de projetos que aconteceram que alunos individuais fizeram um grupo bem pequeno modelo completamente novo não era uma moc não era a ideia ser uma moc era uma coisa bem individualizada bem muita interação a gente ainda está digerindo a experiência tentando entender o que foi bom o que não foi para poder oferecer de uma segunda vez foi muita gente muita coisa muita gente participando também do lado de coordenar o curso e a gente ia estar aos poucos digerindo isso para ver quando já oferecer de novo foi feito sem apoio nenhum sem verba a gente sempre compara quando eles falam das mocs de outros países você vê a lista de pessoas que estão apoiando tem mais ou menos 45 logos embaixo não consigo imaginar quanto de anas as pessoas têm a gente fez tudo nas coxas e conseguiu fazer uma coisa simpática agora a gente quer fazer melhor da próxima vez com um pouquinho mais de apoio e reestruturar a ideia então a gente faz primeiro ver o que acontece depois a gente vai buscar dinheiro e falando olha a gente já fez vamos ver se a gente consegue 5 mil para começar tá bom mas a gente espera ainda esse ano a gente espera esse ano oferecer de novo talvez no segundo semestre de uma nova maneira reestruturando mas foi uma experiência bacana e eu acho que a primeira experiência mais desse estilo de oferecer esse tipo de curso mais abrangente inserindo em outros contextos vamos ver se a gente consegue fazer de novo então eu quero agradecer a presença dos convidados da plateia e pedir que vocês acompanhem a nossa área de software livre mais tarde a gente vai ter um painel sobre hardware livre vai ter um painel sobre projetos e mulheres de software livre bem legal às 17 horas e acompanhem a gente no twitter é a hashtag ESL CPBR7 obrigada